O Quebranoss fica no topo da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, uma cidade estrategicamente localizada entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, muito acessível dos principais aeroportos do país. Essa altitude de Campos do Jordão lhe confere um clima muito peculiar, muito ameno, muito agradável e que por si só já é uma cidade inspiradora. A concepção do projeto como um todo favorece já essa integração entre a hospedagem e a natureza, que já é algo que inspira por si só. Quando a pessoa consegue abrir a janela do quarto, a cortina do quarto e ver um braço de araucária quase que entrando dentro do... você percebe que ali ela quase que vira uma chave. Isso traz uma paz, um equilíbrio muito bacana para quem está vivendo essa experiência. A sustentabilidade foi uma questão importante para nós, um quebranoss. Não simplesmente a sustentabilidade ambiental, porque ela foi muito relevante. Implantamos o hotel sem arrancar uma árvore daqui. Acreditamos que elas chegaram antes da gente e vão continuar depois da gente. Percebemos o quanto é importante não só que os hóspedes possam ver essa fauna tão bacana que chega aqui, então é muito comum o hóspede ver e dar um pinhão para um esquilo que está aqui pelo jardim, ver famílias de esquilo, famílias de jacuzzi. Mas sentimos a importância de permitir que os hóspedes viessem com os seus pets, com os seus animais de estimação. Quando nós desenhamos os restaurantes, chegaram a nos sugerir fazer mesas pequenas. E nós decidimos fazer mesas grandes. Hoje as mesas com acima de 8 e 12 lugares são as mesas mais disputadas, porque são pessoas que vêm para cá para congraçar, para interagir. E isso é algo que a gente sente que o projeto fez sentido, se conectou. Todos os dias o Quebranó serve um chá da tarde, numa casa muito aprazível, que é o Espaço Magnolia. Hoje um pequeno restaurante, muito intimista, com uma vista estupenda do Capivari, que é o principal bairro turístico. Nossa proposta gastronômica, ela vai além de um bom chefe preparando os pratos. Nós tentamos e conseguimos, muitas vezes, harmonizar os pratos com excelentes vinhos, dando opções aos nossos hóspedes, onde eles conseguem ter um terceiro sabor e um aprendizado melhor no mundo do vinho. Nossa área de eventos, independente de ser corporativo, familiar, ela acaba sendo muito diferenciada por você receber experiências especiais no Quebranócio. Por exemplo, uma degustação de vinhos, uma harmonização de charutos, tudo de uma forma descontraída. Nossos quartos todos têm o mesmo nível de conforto, mas o que variam são os tamanhos dos quartos, que podem ser desde um casal ao casal com filhos, casais com filhos e os avós, unidades com dois quartos e sala, para que as famílias possam ter o maior conforto possível. O que variam dentro dos quartos são as experiências. Muitas vezes temos quartos com pé direito duplo, quarto com sauna, quarto com ofurô japonês, aquele tradicional ofurô oriental, banheiras de imersão, enfim, variam as experiências, mas sempre com o mesmo nível de conforto, de acordo com cada necessidade e cada desejo de cada hóspede. O Quebranócio é um hotel inspirador desde a sua concepção, a sua localização, a sua integração com a natureza, e porque nós pensamos em cada detalhe para propiciar, desde um isolamento contemplativo, que a pessoa queira ficar de frente para a natureza, há momentos em família, momentos em grupos de executivos, momentos em grupos de amigos. Eu acredito que o conjunto, o entorno, a gastronomia regional com técnicas internacionais, a multiplicidade de opções, os equipamentos, os ambientes, as cores, isso tudo são ferramentas para o processo criativo, para o processo de inspiração e de renovação das energias que qualquer pessoa precisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto